Fala galera, aqui é o Leo do Mudeai, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo e neste vídeo eu vou ensinar a vocês como utilizar o Kyber para gerar imagens é isso mesmo, se você acha que o Kyber só serve para gerar vídeos ou animações você está muito enganado, ele é uma ferramenta poderosa para gerar imagens e eu vou ensinar a vocês como utilizar ele para fazer isso então fique ligado até o final do vídeo, eu vou dar algumas dicas valiosas que vocês poderão utilizar tanto aqui no Kyber como em qualquer outro gerador de imagens estarei deixando também na descrição do vídeo o prompt que eu criei para gerar esse tipo de imagem então se você quer aprender tudo isso que eu falei até agora, vem comigo e vamos ao vivo eu estou na página principal do Kyber, para quem não conhece o Kyber, eu tenho outros tutoriais aí no nosso canal você pode acessar a playlist sobre animações e sobre o Kyber e lá vai ter o passo a passo de como utilizar a ferramenta vai aparecer também aqui do lado direito da tela um link para a descrição do último vídeo que eu fiz ensinando a usar o Kyber bom, aqui na tela principal do Kyber você vai fazer o seu login essa dica funciona somente para quem tem a conta paga ou para quem tem a conta gratuita e ainda tem algum crédito disponível, muito importante você tem que ter pelo menos 6 créditos disponíveis para essa dica funcionar senão você não vai conseguir utilizar não importa se sua conta é gratuita ou se sua conta é paga a gente vai utilizar o Kyber somente para geração de imagens então para isso o processo é bem simples a gente vai começar clicando aqui em Create a Video ele vai abrir a tela, onde você pode fazer o upload de uma imagem, de um vídeo ou até mesmo de um áudio para gerar um vídeo a gente vai pular esse processo, clicar aqui em Skip to Prompt e da mesma forma que você gera qualquer imagem no Mid Journey, no Stable Diffusion qualquer outra ferramenta de geração de imagem através de AI você vai fazer o processo exatamente igual só que você vai usar dois parâmetros separados aqui no Kyber o primeiro vai ser o seu assunto então da mesma forma que você vai criar um vídeo você vai clicar aqui em Select a Subject e vai digitar aqui o tema da sua imagem então vamos começar com uma Beautiful Woman que seria uma mulher bonita vamos começar com um prompt bem simples para vocês entenderem como é que funciona depois que você digitar aqui a Beautiful Woman você clica em Continuar que seria o seu assunto principal e aqui no Seleção do Estilo você vai selecionar o estilo que você quer então eu vou começar aqui como eu estou fazendo a foto de uma mulher vou escrever aqui Portrait que seria Porta Retrato aí agora eu vou clicar em Continuar com Settings e como eu só tenho 6 créditos eu vou ter que diminuir a duração do vídeo vou botar duração para 6 aqui na página de edição de Settings você vai escolher o formato da imagem que você quer se é 16x9, 4x3, 1x1, 3x4 ou 9x16 se você tem alguma dúvida desses formatos o formato 16x9 seria widescreen 4x3 seria um quadrado 1x1 também o 3x4 também seria um padrão Porta Retrato e o 9x16 seria mais ou menos o formato de uma tela de celular aqui embaixo no movimento de câmera você vai deixar o padrão estático porque a gente está gerando apenas uma imagem a gente não vai gerar nenhum efeito de vídeo e aqui embaixo onde tem Envolve você não vai mexer em nada você vai clicar simplesmente em Generate ele vai gerar os frames que seria exatamente 4 imagens que você escolheria para começar a gerar sua animação e essas 4 imagens que ele vai gerar são as 4 imagens que a gente vai conseguir obter aqui do Carbe gratuitamente então aqui eu tenho 4 imagens e você pode baixar uma por uma no seu computador então dessa forma como eu não mandei gerar o vídeo eu ainda mantenho meus 6 créditos então aqui você está vendo que eu consegui gerar 4 imagens de forma gratuita e não utilizei nenhum dos meus créditos então o que eu posso fazer aqui é mandar voltar e selecionar um outro formato agora eu vou selecionar o formato 16x9 e vou mandar gerar novamente aqui no formato 16x9 vocês vão ver que as imagens vêm cortadas e elas vêm redimensionadas em um tamanho pequeno você vai conseguir ver essa imagem melhor a partir do momento que você baixar elas mas agora eu vou dar a primeira dica para vocês a primeira dica seria você clica em qualquer uma das imagens você não vai mandar gerar vídeo nenhum vai clicar com o botão direito clicar em inspecionar inspect no meu caso aqui aí aqui no código ele já vai estar selecionado qual que é o código referente a essa formatação da imagem você vai procurar duas linhas acima essa linha onde está escrito UL vai dar um clique duplo e vai deletar o conteúdo que está ali dentro depois você vai apertar ENTER e vai apertar F12 para fechar o inspetor e aí você vai ter a imagem num tamanho 16x9 onde você pode visualizar com a qualidade um pouco melhor e aqui você consegue baixar essa imagem para dentro do seu computador então quer dizer você tem aqui um gerador de imagem gratuito enquanto você não mandar gerar nenhum vídeo você não vai utilizar seus créditos pode notar que eu ainda tenho 6 créditos ali então de forma gratuita você consegue utilizar o Kyber para gerar imagens e aqui você pode utilizar também alguns dos estilos de arte que eles têm então por exemplo se eu quero uma imagem daquela mesma mulher mas eu quero aqui no formato cinemático eu vou selecionar esse filtro e vou fazer o mesmo procedimento continuar com o settings não vou mexer em nada eu quero 16x9 e agora eu vou clicar em gerar aqui na hora que eu mando gerar a imagem a imagem vem no tamanho pequeno então você tem duas opções você pode baixar todas sem estar conferindo as imagens qual que ficou boa ou qual que não ficou ou você pode fazer o mesmo procedimento clica em uma delas tanto faz qualquer uma dessas imagens aqui normalmente eu clico na primeira eu clico com o botão direito aqui clico em inspecionar vou deletar o conteúdo dessa linha que está aqui em cima chamado UL vou apertar enter e vou apertar F12 para fechar o inspetor feito isso eu tenho acesso a imagem em tamanho real eu não preciso fazer isso se eu quiser fazer o download da imagem direto mas se eu quiser baixar apenas as imagens que eu gostei eu aconselho que vocês façam isso agora eu vou mandar voltar novamente vou escolher agora um outro formato vou escolher 9x16 e vou escolher aqui para a gente ver se vai gerar alguma imagem um pouco diferente quando você gera a imagem no tamanho 16x9 você não precisa fazer esse processo aqui de inspecionar a imagem porque ela já abre aqui no tamanho que dá para você visualizar mas de qualquer forma se você quiser você faz o mesmo processo deleta a informação ali da F12 e você consegue ver a imagem com a qualidade um pouco melhor e aqui você consegue fazer o download dessas imagens pode ver que a imagem veio no tamanho de renderização de 1176 para o 2091 esse seria o tamanho real da imagem então a gente vai voltar aqui agora voltar mais um passo agora eu vou escolher um outro tipo de estilo de arte vamos escolher aqui pintura a óleo e vamos mandar gerar novamente aqui a gente tem as imagens no estilo pintura a óleo eu vou mandar voltar você pode escolher aqui os padrões aqui no Kyber tipo o intergaláctico vamos ver o que ele vai gerar para a gente e aqui utilizando o estilo intergaláctico a gente tem mais algumas imagens um estilo diferenciado são imagens que você não vai conseguir gerar utilizando outros geradores de imagens agora eu vou voltar aqui vou gerar uma imagem agora no estilo render 3D e você pode combinar também se você por exemplo quiser uma imagem no estilo render 3D mas ao mesmo tempo cinemático eu aconselho que você selecione um estilo dá um CTRL C depois você seleciona outro estilo coloca uma vírgula e dá um CTRL V aí você está mesclando um estilo com o outro agora vamos mandar gerar aqui eu não vou mexer em nada e ele vai gerar para mim agora quatro imagens com dois estilos mesclados agora eu vou baixar aqui as quatro imagens a gente vê que as imagens mesclou ali o estilo fotográfico com o estilo 3D agora eu vou escolher mais um estilo eu vou escolher o steampunk ele simplesmente vai copiar as referências do estilo aqui para dentro agora se você quer criar alguma coisa diferenciada você pode por exemplo eu vou pegar esse estilo aqui que esse aqui é o segundo bônus esse prompt vai estar na descrição do vídeo e é exatamente o prompt mágico que eu criei para estar gerando imagens com iluminação diferenciada então agora eu vou colocar aqui o mesmo prompt a beautiful woman eu vou mandar continuar aqui e agora em vez de selecionar qualquer um desses prompts aqui eu vou simplesmente colar o meu prompt e vou mandar continuar 16 por 9 eu preciso de 6 segundos porque senão ele não vai gerar que tanto faz pode botar 3 segundos porque não vai consumir os seus créditos aí aqui nas imagens que eu gerei que as imagens que eu falei que tem um estilo próprio e eu consegui desenvolver esse prompt ele foi uma mistura de vários prompts eu consegui chegar nesse resultado e eu tenho feito várias animações e várias imagens utilizando essa mesma configuração eu vou abrir o inspetor aqui eu vou deletar novamente ali as informações para a gente poder estar vendo a imagem no tamanho maior então aqui a gente vê está vendo que as imagens geradas tem uma eliminação totalmente diferenciada então é isso aí pessoal para quem ficou até o final não esqueça de assinar o canal ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo não esqueça de assinar